Oi gente, eu sou a Dani e esse é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um passo a passo de uma receitinha bem fofa. Vamos fazer esse ursinho aqui, é a receita desse ursinho. Essa é uma ursinha bailarina e esse aqui é o ursinho. A receita é a mesma, tá gente? Só mudou foi que nele eu fiz a roupinha e nela eu fiz o corpo todo rosinha e coloquei a saia de tule. Então, pra facilitar, porque tem gente que acha que a gente que fica fazendo crochê tem tempo pra tudo, mas não tem, a vida é corrida e muito corrida. Então, alguns vídeos eu vou colocar assim a receitinha, a explicação de como faz e a receitinha na tela junto no link do vídeo também, tá? Pra ficar mais fácil, pra quem gosta de praticidade, quem já sabe fazer o amigurumi, quem já entende bem de aumento, diminuição. Então, eu só coloco ali a explicação da receita e a receitinha na tela. Pra facilitar, porque gravar o vídeo sempre explicando a receita toda o passo a passo é mais demorado, daí demora a postar mais vídeos no canal. Então, pra você que já tem essa maior habilidade aí nos amigurumis, fica mais fácil. Então, no vídeo de hoje eu vou marcar a receitinha lá e aí você vai acompanhando o passo a passo da explicação de como que é feito, tá bom? Então, esses ursinhos são esses ursinhos fofinhos que estão em moda pra decoração de quartinho de bebê e tudo mais, de criança, enfim. São os ursinhos pernudinhos, tá? Você pode modificar a cor da roupinha, a receita da roupinha deles, conforme você gostar, tá bom? Fica ligado, se você gostar do vídeo, deixe seu like, seu joinha. Siga lá no Instagram também, tem bastante ideia de amigurumi lá que eu coloco todos os dias, tá bom? Passo a passo dos nossos ursinhos. Eu usei pra fazer esse ursinho, eu usei a agulha número 4,5 e usei também o fio Barroco Maxcolor da Círculo, tá? Eu fiz com o Barroco Maxcolor número 4. O Barroco você vai encontrar ele no número 6 e no número 4. O número 6 dá pra fazer amigurumi também, só que eu sugiro a você, quando você for fazer uma peça maior, tá? Pra peça mais delicada, usa o número 4, que aí não fica muito grosso o fio, tá bom? Ó, pra você ver a diferença, esse cachecolzinho eu usei o Barroco número 6. Tá vendo, ó? Como ele já ficou o ponto bem maior, não fica tão delicadinho quanto o 4, tá? É... Começando pela orelhinha, a gente faz o anel mágico, tá? E coloca seis pontos baixos no anel mágico. E depois, na segunda carreira, você vai colocar dois pontos baixos em cada ponto do anel mágico. Que no caso é um ponto baixo e um aumento junto ali. Então, você vai colocar em todos os seis pontos, dois pontos baixos, ficando com 12 pontos, o total, tá? Depois, você vai seguir três carreiras somente de ponto baixo, tá? Ó, uma, duas, três carreiras somente do ponto baixo. A nossa orelhinha vai ter um total de um, dois, três, quatro, cinco carreiras, tá? Eu coloquei ela assim, pra dar um charminho pra ficar diferente, tá? Pra ela ficar assim, mais fofinha. Quem quiser usar a opção de dobrar ela e costurar ela assim, com aquele outro formato de orelhinha, pode também. A receita é a mesma, viu? É só uma questão na hora de costurar ali, tá? Na cabeça, a cabeça do nosso ursinho também foi o anel mágico, aqui. E foram colocados também seis pontos baixos no anel mágico. Depois, eu fiz um aumento em cada ponto, são dois pontos dentro de um mesmo ponto. E depois, um ponto baixo e um aumento. Na carreira seguinte, dois pontos baixos e um aumento. Depois, três pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. Aí, você segue, termina os aumentos e segue dez carreiras aqui, só de pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer dez carreiras de pontos baixos. Ele fica com esse formatinho de rostinho mais quadradinho, tá? Depois, você vai fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Depois, três pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. E depois, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, fica aqui o detalhe pra você costurar junto no corpinho, tá? Não fecha, nunca fecha a tua cabecinha. Não vai deixar ela assim, nessa parte aqui de baixo. Mas, você vai deixar ela com um buraquinho. E aí, você consegue colocar o enchimento, tá? Os olhinhos também, eu deixei um entre um e o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um intervalo de sete pontos entre um e o outro, tá? E apliquei eles na carreira número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na carreira entre a dez e a onze, eu coloquei os olhinhos. Entre a carreira dez e onze, com sete pontos de diferença de um do outro. Daí, eu usei esse focinho aqui, centralizei. Todos eles são com aquela travinha de segurança, que não tem perigo da criança tirar, engolir, enfim. Então, é bem indicado. As bochechinhas, eu uso pra fazer o blush mesmo. Eu coloco um pouquinho, vou testando. É sempre bom você testar. Porque, por mais que seja rosa, às vezes, dependendo do tom da tua linha, vai escurecer a tua bochechinha, tá? Então, sempre faz um teste antes com um pouco de linha. Esse aqui foi o formato que a cliente escolheu. Não tem a boquinha bordada, não tem nada. É um ursinho mais simples. Então, aqui nós finalizamos a cabecinha, tá? Vamos agora para os braços. Os bracinhos são esses bracinhos alongados, né? Que tá em moda usar esses que têm o bracinho maior. Então, pro bracinho, você vai fazer a mesma coisa. Seis, um anel mágico, seis pontos baixos. Depois, um aumento em cada ponto. Depois, um ponto baixo. E um aumento. E aí, você vai seguir cinco carreiras. Sem aumento, tá? Então, vai ser assim. Vamos repassar aqui. É... Seis pontos baixos. Dois pontos baixos em cada ponto. Depois, você vai seguir cinco carreiras. Sem aumento nenhum, tá? E aí, depois das cinco carreiras aqui, você vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Que aí, vai te dar esse detalhezinho aqui na parte da mãozinha, tá vendo? Deixa eu ver se aparece bem, ó. Na parte da mãozinha, ele fica mais gordinho, tá? E aí, você vai seguir com as carreiras, somente com as carreiras daí, sem aumento. Então, você vai fazer, vamos lá. Seis pontos baixos. Um aumento em cada ponto. Depois, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, é... Sem aumento. E aí, você vai fazer dois pontos e uma diminuição. E daí, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Só de pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Aí, vai deixar o bracinho nesse formatinho aqui, ó. Eu costurei ele assim, pra ele ficar bem soltinho mesmo. Primeiro, costura a parte de cima, depois a parte de baixo, né? E aí, ele fica assim, bem seguro e bem soltinho, que é pra criança brincar, tá? Dois bracinhos e ok. É... Aqui, a perninha, tá? A perninha é bem parecida com o braço também. Só a perninha vai ser o anel mágico com seis pontos baixos. Aí, depois, dois pontos baixos em cada ponto. E aí, sim, na perna vai ter um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aí, você vai seguir sete carreiras só de pontos baixos, sem aumento, tá? Sete carreiras. Que é onde vai deixar esse formatinho redondinho do pé também, tá? E aí, você vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Que aqui vai ficar essa marcaçãozinha do pé mais gordinho. E aí, daqui pra cima, você vai seguir com dezesseis carreiras só de ponto baixo. Sem aumento e sem diminuição, tá? Vão ficar as perninhas assim. As perninhas têm vários jeitos de costurar. Eu costurei ela assim, que aí ela fica facinho pra sentar, pra brincar de sentar, pra bailarina mover. Tudo certinho, tá? É... A perninha e o braço é bem parecido à maneira de fazer. Bem parecida. Agora, vamos para o corpinho. O corpinho é a mesma coisa. A gente vai ficar estilo formato de uma coxinha, né? Vão ser seis pontos baixos e depois um aumento em cada ponto. Depois, um ponto baixo e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Aí, você segue por sete carreiras. Sem aumento e sem diminuição. Daí, você vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Aí, você vai fazer pontos baixos por quatro carreiras, tá? Depois, dois pontos baixos e uma diminuição. Aí, a gente vai diminuir pra ficar do mesmo tamanho da cabeça, pra você fazer um encontro da costura legal ali. Na ursinha, eu usei uma sainha de tule mesmo. Eu quero ver se dá pra mostrar, porque teve gente que perguntou pra mim, então, pra responder, ó. Eu usei o próprio fio de crochê rosa mais clarinho ali, ó, tá? E eu fiz um alinhavo. Aquele pontinho alinhavo mesmo, bem simplesinho, que corre o tule pelo fio. Depois, eu fechei a sainha aqui, uni ela. Depois, uni ela aqui atrás, coloquei na ursinha e fui dando pontinhos entre ela, assim, pra segurar, pra fixar ela na ursinha, pra ela não cair. Pra ela ficar bem segura, bem firme aqui na ursinha, tá? Colei o lacinho com a cola quente. Você pode fazer um lacinho de crochê também. Esse aqui é um detalhe de um cachecolzinho, que eu coloquei, tá? Cachecolzinho bem fácil de fazer também, ó. Você faz só uma correntinha e depois você volta a correntinha, volta o ponto baixo dentro da ponta da correntinha mesmo. Esse aqui, como eu expliquei, usei o barroco Maxcolor número 6, então, ele já ficou mais gordinho, assim, mais encorpadinho mesmo, tá? É, dessa mesma receita, eu fiz o ursinho. Vamos pegar aqui, ó. O ursinho. Foi na mesma receita que eu fiz o ursinho. A diferença do ursinho é que eu fiz essa troca de cores aqui. Essa brincadeira pra parecer uma roupinha. Então, eu fiz o sapatinho, o branquinho como se fosse a meinha, né? A perninha aqui, cor da pele, depois o tom da bermuda. E aí, fui trocando entre o cinza, mesclando, e o branco. E as manguinhas eu fiz no azul do mesmo tom aqui. A gravatinha tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer esse laço aqui, que é o laço que eu usei pra fazer a gravatinha dele também. É uma gravatinha estilo aquela gravatinha borboleta, né? Mas as demais coisas, a receita é a mesma, tá? Aqui atrás faltou o rabinho, né? O rabinho vão ser seis pontos baixos. Daí, vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Daí, você vai fazer mais três carreirinhas sem aumento, vai ficar o rabinho aqui pra você costurar. E aqui no suspensório dele aqui, ó, eu fiz correntinha mesmo. Então, fiz as correntinhas. E eu não vou falar pra você a metragem correta da correntinha, porque vai variar do tamanho de o fio que você vai fazer, o tamanho que vai ficar o teu urso, conforme o fio que você vai usar, né? Então, você meça nele pra ter a certeza do tamanho, tá? Não esquecendo algum detalhe. Ah, um detalhe. Aqui, no ursinho, eu usei o fio amigurumi. Esse azul aqui é o fio amigurumi e esse aqui é o barroco maxcolor. Então, ó, eu usei os dois pra fazer o ursinho, tá? O fio amigurumi e o barroco maxcolor. A agulha, eu usei a mesma agulha. A número quatro, quatro e meio, tá? Agulha quatro e meio. Então, ficou o casalzinho. Você pode usar a receitinha pra fazer um panda, pra variar aí os ursinhos, né? Conforme você necessite fazer. Espero que a explicação tenha ficado facinho, tenha dado pra entender. Vou deixar cada receitinho passo a passo, né? Da receita. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado pra próxima. Um beijo. Até! Tchau, tchau!